Salve, salve literários! Aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do Escritores Ecléticos. E no vídeo de hoje eu vou fazer a resenha do livro Contos Nada em Comum, do autor Moisés Lobo. Então já sabe, né? Segue a vinheta! E aí, literários! Tudo bem com vocês? Renato Lira mais uma vez na área com o vídeo do Escritores Ecléticos. Mas antes de começar a resenha de hoje, já sabe, né? Deixa o seu like se você não deixou, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho. E mesmo assim, quando você ativa o sininho, às vezes o YouTube não te avisa dos vídeos, não sei o que está acontecendo, o YouTube não está avisando direito. Então sempre corre lá no canal, que sempre tem vídeo novo para você, beleza? Pessoal, a resenha de hoje é do livro Contos Nada em Comum, do autor Moisés Lobo. Gente, em primeiro lugar, muito obrigado Moisés pela oportunidade de ler o seu livro e poder fazer a resenha dele aqui no canal, tá? Galera, por que Contos Nada em Comum? Porque são contos realmente nada em comum. Contos que, se a gente for analisar de certo modo, fazem todo sentido. Por isso que não são comuns, não são comuns por ser fora da realidade, mas que se a gente olhar por uma certa perspectiva, tem todo sentido neste mundo que é louco, beleza? Pessoal, o que acontece? Eu vou falar de um conto específico, que foi o conto que mais me atraiu. Todos os contos são bons, certo? Recomendo de verdade. Mas esse conto, ele me atraiu de uma forma bem particular. O que acontece? Em um dos contos, o Moisés, ele descreve a história de uma pessoa que ela é afrodescendente, assim como eu, como ele, e que busca fazer justiça com as próprias mãos. Busca fazer justiça. Porque, gente, a gente vive num mundo em que a justiça... Perdão, gente, eu tinha que me arrumar aqui pra poder falar coerente aqui. No mundo em que a gente vive, a justiça, ela é muito errada. Muito errada no sentido do quê? Favorece quem tem dinheiro e desfavorece quem não tem dinheiro, certo? E isso é em todo tipo de crime. Isso é em todo tipo de crime. Ou você tem que ter, no mundo que, nos dias de hoje, você tem que ter alguma coisa que te favoreça. Algum diferencial pra que você entre no padrão da sociedade, certo? Fala que é padrão de beleza, mas às vezes algumas pessoas não são... Vamos ser realistas. Eu não sou bonito, mas existem pessoas que não são bonitas nem de longe. Mas elas têm algum diferencial em que é atrativo pra sociedade. Então, enquanto elas souberem argumentar aquilo, sustentar aquilo, elas são notáveis para a sociedade, a sociedade tenta usufruir dela, certo? E neste conto que eu li, eu esqueci o título, me desculpa, tá? O rapaz, ele quer fazer justiça com as próprias mãos, com as próprias mãos, com todo tipo de injustiça. Seja discriminação racial, discriminação, violência contra a mulher, certo? Pedófilo e outros tipos de crime, tipo agressão a idosos, todo tipo de crime em que a justiça, ela meio que vê com descaso. Vamos ser realistas. E ele faz uma lista, ele faz uma lista em que ele vai cumprir todos esses... E assim, gente, ele... Por exemplo, ele pega um cara que tava agredindo a namorada, ele espanca até a morte, entendeu? Ele vê um cara que matou um velhinho, ele vai lá e faz a mesma coisa com o velhinho e espanca até a morte, entendeu? Ele vê um cara racista, ele vai lá e esmurra o racista e deixa o racista quase em coma. Então são coisas que, pelo menos ao meu ver, eu faria também. Eu faria também. É um cara que ele é acusado de pedofilia, mas que ninguém consegue provar, entendeu? Ele vai lá e esmurra o cara e deixa o cara todo ensanguentado no chão. Então são coisas assim, só que eu falei assim, pro Moisés, eu falei Moisés, me fala que isso é só uma história. É só uma história, porque, gente, o que dá vontade de fazer isso com muitas pessoas aí fora, dá vontade mesmo. Dá vontade de você fazer justiça com suas próprias mãos, quando você vê tanta impunidade, tanta gente sofrendo, dá vontade. Mas é aquele negócio, a justiça é tão assim que se você vai fazer justiça com suas próprias mãos, eles protegem o criminoso e você vai preso, entendeu? Ou seja, é o fator que estava até em discussão esses tempos atrás, que é a questão dos direitos humanos. Eles vão na família do criminoso, perguntar se o criminoso está sendo bem tratado na cadeia. E quando aí a vítima que o criminoso foi lá e matou, ninguém vai lá saber como é que está sendo, não dá uma indenização, não acontece nada. É essa a discussão que estava tendo em pauta esses tempos atrás. Mas, é aquela questão. Gente, a gente tem que lutar, a gente tem que lutar por uma forma assim de diferente de fazer a justiça acontecer. Uma coisa que eu fiquei muito feliz é o Sérgio Moro, gente. O Sérgio Moro, ele revolucionou toda a questão de crimes políticos nesse país, né? Então, a Dilma está como um réu da Lava Jato, o Haddad está como um réu da Lava Jato, o Lula já está preso a uma cota, entendeu? Então, gente, há uma esperança ainda, há uma esperança. Tem gente que apoia o PT, mas fazer o que, né? Vivemos num país livre, onde cada um apoia o que bem entende. Não vou criticar quem é petista, não vou falar mal de quem é contra o PT, porque não é o intuito do canal. O que eu estou falando é o quê, gente? A justiça desse país pode mudar pra melhor ou pra pior? Não dá pra saber, entendeu? Eu sei que esse livro, ele me atraiu nessa questão aí, de querer fazer justiça com as próprias mãos, porque eu entendo, Moisés Doutor, eu entendo e eu tenho certeza que muita gente entende. Se você quiser comprar esse livro pra ver a forma dele de pensar, que você vai concordar com ele se você for uma pessoa coerente, eu te recomendo esse livro. Eu vou deixar o link, tá? Eu deixo o link de todos os livros aqui que eu falo, que eu faço a resenha, tá? Eu vou deixar o link aqui e eu te convido a ler esse livro, porque você vai se identificar em muito. Algum conto você vai se identificar. Por mais que não seja comum, por mais que a nossa sanidade mental impede de a gente realizar muitas coisas, esse livro é muito bom e eu recomendo de verdade, beleza? Galera, essa foi a resenha de hoje. Contos Nada em Comum do autor Moisés Lobo. Meus amigos literários, se você curte os conteúdos que eu posto aqui, já deixa o seu like se você não deixou, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho. Lembrando que agora quando você vai ativar o sininho existem três opções. Avisar todas as notificações, avisar ocasionalmente ou não avisar nenhuma. Seleciona avisar todas as notificações, que assim sempre quando tiver vídeo você será avisado. Mas mesmo assim o YouTube está esquecendo de avisar os vídeos, mesmo você deixando seu like e ativando o sininho. Então corre lá no canal que sempre tem vídeos novos para você, beleza? Pessoal, se você curte esse criador de conteúdo aqui, esse rapaz simpático que você fala, me siga nas redes sociais. Meu Instagram, meu Facebook e meu Twitter. Os links estão aqui, certo? Me siga lá nas redes sociais. Eu posto sempre alguma coisa mais no Instagram e no Facebook. No Twitter não posto tanto, mas de vez em quando me dá um lapso de memória e eu corro lá e posto alguma coisa para vocês, certo? Mas eu posto mais no Instagram e no Facebook. Bastidores aqui do canal, meu dia a dia, mensagem de bom dia, certo? O que eu estou fazendo na sociedade também, fora do canal. Então me siga lá que eu estou sempre postando alguma coisa lá, beleza? Estou postando bastante stories no Instagram. Então siga lá também que tem bastante stories para vocês acompanhar meu dia a dia. Segundo, segundo, bom, em tempo real, certo? Beleza? Pessoal, o canal Escritores Ecléticos agora está com uma parceria com o Apoie-se. Apoie-se é um sistema de financiamento coletivo. Se você quer se tornar um patrocinador do canal, ajudar o canal a melhorar a qualidade do conteúdo dele, a qualidade do conteúdo, se feliz, se torne um patrocinador do canal Escritores Ecléticos. Você pode ajudar a partir de R$1,00, gente. A partir de R$1,00 você já pode se tornar um patrocinador e ajudar o canal, beleza? O link está aqui na descrição, certo? Oh, meu Deus, isso aqui está... Então, gente, o que mais? Pessoal, se você é escritor, tem algum trabalho literário e quer uma ajuda para divulgar seu trabalho, o canal Escritores Ecléticos te dá essa ajuda. Imagine só, gratuitamente. É só você me mandar um e-mail para o renato.lira.meida com o assunto dica literária, que eu vou ter uma ideia com você. Vou pedir algumas informações para montar o roteiro e divulgar o seu livro aqui gratuitamente, certo? E você não precisa me mandar o livro, certo? É só me mandar o e-mail. O e-mail está aqui na descrição, certo? Pessoal, se você também quiser que eu faça a resenha do seu livro, eu faço a resenha do seu livro gratuitamente. Só que aí você precisa me mandar o livro. Você pode me mandar o livro tanto em PDF como físico, certo? Eu troco uma ideia com você, leio o seu livro e faço a resenha, assim como eu fiz a resenha do livro do Moisés Lowe, certo? Pessoal, se você é leitor assíduo, curte literatura, literatura é o seu blog, é o seu... sua praia. Tem os nossos grupos literários, já. É, gente, o grupo Escritores Ecléticos. Escritores Ecléticos no Facebook, grupo Literários no WhatsApp. Os links estão aqui na descrição, certo? Lá tem escritores, editores, resenhistas, blogueiros, youtubers, luciadores, capistas, professores e leitores assíduos. Então, se literatura é só praia, esses grupos são para você. Os links estão aqui na descrição, certo? Pessoal, eu tenho os meus sabados literários, gente. Eu tenho livros, eu também sou escritor. Meu livro de contos de terror no Wattpad. Meu livro de poesias no Wattpad. Meu livro cristão no clube de autores. Meu livro de ficção fantástica pela Drago Editorial. E o conto de romance que eu participo na antologia pela Enfoque Editor. Os links também estão aqui na descrição, certo? Pessoal, é... Se você curte o estilo mais dark, o estilo mais de terror, tem o blog Dark Books. darkbooksblog.blogspot.com.br O link está aqui na descrição, lá o estilo mais dark, o estilo mais de terror. Se essa é a sua praia, este blog é para você. Lá tem regiões de livros, regiões de séries, regiões de filmes, críticas de cinemas e artigos literários. Lá, eu escrevo aos domingos, mas eu não escrevo sozinho. Eu escrevo com uma equipe de blogueiros. Então, se você curte esse estilo, sempre corre lá, que sempre tem algo novo para você. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Eu fiz com muito carinho, com muito amor. Mais uma vez, obrigado, Moisés, pela oportunidade de ler o seu trabalho e falar um pouco mais dele aqui. Curte de verdade. Me identifiquei. E você também, se você quiser ler, eu creio que você vai se identificar. Porque esse país faz a gente se identificar e fazer justiça com as nossas próprias mãos, certo? Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não esqueça de deixar o seu like se ainda não é inscrito e se inscreve no canal. Eu sou o Renato Lili e esse foi mais um vídeo do Escritórios Eclásticos. Até a próxima, galera. Fui!